Olá amigos do Autoteste, eu sou Evandro Filho, estamos aqui hoje com o novo lançamento da Ford, o Territory, é um SUV que a gente vê aqui ele está entre o Export, maior que o Export e menor que o Edge, então ele vem preocupar essa faixa aí na faixa de 165 mil na versão SEL a 187 mil na versão Titanium, que é essa versão que a gente avaliou aqui, ela é equipada com motor 1.5 de 150 cavalos e um câmbio de 8 velocidades, um câmbio CVT que simula 8 velocidades. Falando um pouco agora do design do carro, a gente vê a parte frontal aqui do veículo, ela tem essa grade na cor preta, tem os faróis afinados, tem a luz de LED também para sinalização durante o dia, a gente vê uma frente bem robusta do carro. Na lateral, a gente vê equipado com rodas aro 18, pneu 235, perfil 50, bem posicionado aí para o modelo, você vê que ele fica bem o conjunto, a estética do veículo fica bem interessante. Ainda que ela tem nos espelhos retrovisores, as câmeras, a gente vê posicionada embaixo dele, dos retrovisores, as câmeras, que ela acaba fazendo um conjunto também que são as câmeras 360 grau, que acaba dando aquela volta toda lá no painel, depois lá dentro de LCD lá no painel, a gente vê que posiciona o veículo e ele faz toda a volta do veículo com essas câmeras laterais também, né? Então ele dá esse conjunto. Vindo agora para a parte aqui traseira do veículo, né? A gente vê aqui os frisos, que eles são marcantes tanto nas laterais como na parte traseira, os frisos cromados, né? No veículo, dá um ar bem de sofisticação. A gente vê as duas saídas aí de escapamento, né? Na parte inferior, com esse aplique também, o sensor de estacionamento e também um ar moderno aí, a gente vê no design traseiro, né? Bem de um SUV, né? Que agrada bastante. A nomenclatura Territory escrito em cima, né? Bem dando aí um toque aí de modernidade. Essa é a versão Titânio, né? Ela vem escrita na traseira, sensores de estacionamento e a gente vê o porta-malas também, junto à câmera de ré também, tá acima da placa. E a gente vê o porta-malas, também um porta-malas bem generoso aí, né? Com uma boa capacidade aí de carga. Agora a gente indo para o interior do veículo, né? A gente vê aqui a parte traseira, né? Os passageiros traseiros aqui. A gente vê o espaço aqui, um espaço bem generoso, né? Muito generoso até. Eu vou entrar aqui para a gente dar uma olhada. A gente vê aqui, muito confortável aqui, né? Aqui entre os joelhos, o banco aqui, muito confortável. Então a gente vê aqui, é bem confortável para cinco passageiros aqui, tranquilamente aqui para viajar. Tem uma entrada também central aqui de USB, né? Para ligar aí os celulares, carregador. Isso é importante também nos veículos de hoje, né? Aqui passando para a parte da frente, do habitáculo, a parte do motorista, também do passageiro. A gente vê um painel aqui bem moderno, né? Um painel totalmente aqui com uma tela bem grande aqui de LCD, com todas as informações, né? O câmbio, as teclas também em piano, né? Que também remete à modernidade. O painel com tom de madeira aqui, imitando a madeira. E o painel também todo em tela, que você inclusive pode trocar aí, você colocar aí a posição de relógios, todos você pode ir trocando em três, quatro tipos aí, para você ter uma melhor. Tem aqui o teto também, ele é equipado com o teto solar, que abre também quase que toda a totalidade, ele vai até a totalidade. A tela, né? A tela, ela abre até o final, a gente vê. E o teto abre, passa quase que para o banco traseiro também. É também algo diferencial aí nesse modelo. É equipado também com airbags laterais, airbags também nos bancos, as bags frontais. Então, ele é todo muito seguro, né? Junto ao sistema de... que ele tem na parte de segurança também. Ele tem o alerta de faixa, né? Quando você passa nas faixas, ele dá um alerta. Agora, ele não corrige, né? Alguns veículos ainda ele corrige. Esse modelo, ele acaba alertando só que você está indo para uma faixa ou para outra, né? Tem o piloto automático, tem ABS, tem controle de estabilidade, controle de tração, né? Todos esses equipamentos, né? Que hoje também fazem parte aí da segurança veicular. Tem o botão aqui de ligar e aqui ao lado, de ligar e desligar o carro. É um botãozinho aqui ao lado esquerdo, né? E esse console central, se a gente for ver aqui também, é um console, né? Ele divide, né? Bem o passageiro e o motorista, né? Ele deixa bem dividido aqui toda a posição e muito confortável. O banco aqui do motorista, ele tem ajuste elétrico, né? A gente vê aqui ajuste elétrico, né? Tanto de altura, tanto a lombar, né? E também aqui dos encostos, né? Relatando agora um pouco sobre o teste realmente dito, né? A gente pôde acompanhar esse veículo e eu pude avaliar ele. Nossa, é uma viagem aí para o Paraná, né? Para o interior do Paraná, para a cidade de Moreira Salles, né? Eu saí da cidade de Indaiatuba e fui para Moreira Salles, né? Aproximadamente 760 quilômetros de ida e 760 quilômetros de volta. Então andamos aí 1.500 quilômetros, um pouco mais, com esse novo veículo da Ford, né? E o que a gente pôde ver aí em toda essa experiência, né? Tanto pegamos mais, logicamente, estrada do que perímetro urbano, né? Do que as cidades, mas a gente pôde ver o consumo, né? Com cinco pessoas que a gente estava a bordo, com ar-condicionado ligado em um período, outro não, mas a gente viu uma média aí de consumo desse veículo em torno de 10 quilômetros por litro, né? Ele é só abastecido com gasolina, então a gente vê uma média boa. Ele foi carregado, né? Ele foi com uma capacidade e a gente vê que não é um veículo tão gastão, né? Por esse motor turbo, né? A gente vê que ele é bem compacto, até está aqui aberto até o capô aqui para a gente só dar uma olhadinha como que ficou o acabamento, tudo do habitáculo do motor. Mas é um motor realmente moderno aí e o veículo, ele se portou aí no trajeto, né? É um veículo que tem uma suspensão muito bem acertada. A gente andou, na verdade, em uns trechos meio ruim, né? Na verdade, estrada bem com trepidação, tudo. Mas ele absorveu muito bem até. Então é um veículo que está realmente preparado aí para a situação de solo brasileiro. Não é barulhento, né? O barulho dele no interior, né? Ele é bem agradável. Agora tem uma coisa só que deixou a gente um pouquinho em toda avaliação, né? Deixou um pouco, vamos dizer, uma característica aí a partir dos 100 km por hora, 110 km. Em uma ultrapassagem, o que a gente observou? Ele falta um pouco de torque, né? Por isso é um motor pequeno, né? É um motor 1.5, embora tenha gery, né? 150 cavalos. Mas a gente vê que falta um pouquinho de potência, né? Com todas as pessoas dentro, com a capacidade de carga. Uma ultrapassagem, tudo. Mas não é nada algo que seja anormal ou que não dê para utilizar o veículo. E algo que seja muito fora aí com uma falha. Não. É algo que, logicamente, que tem outros veículos que tem uma potência maior. Mas ele atende perfeitamente aí para o uso aí nessas condições mesmo. Mas foi uma observação que a gente fez aí na nossa avaliação. Que a gente gosta de deixar registrado os pontos aí também, num contexto geral da viagem que a gente fez para o Paraná de avaliação.